Padre Parco Metinaru, que se tornou em Círia a tocar malo metin, onde foi a continuidade de obra na Beroi Círia, que se tornou. Autoridade e Administração do Município de Lili, que é o funcionário Tomac, que se post-administrativo Lima, celebra a sua consulta popular e a sua consulta no Fulano Agosto, Badala Ruanulo Resson Lima, que é a parroquia Metinaru Sestane. E a humilha, padre celebrante, até tem, lorum consulta popular, remessando lorum nebe importante a pobo timor-leste. Tamba lorum refere, pobo, bele decidir li russi nevotu, nebesai russi sofrimento durante a ocupação em Indonésia. Tamba neni russu batimorou anhotu, atukaram malo metin na fatin, hude bele desenvolve timor e dediadit an, ba pobo ne morisitia. quando estava no seu estado em Carvalho, em Singapura. Então, uma história de pai mais de um lugar que ela se tornou com a kalaida. Eu não me lembro de que ela contou a história de que ela não estava se espalhar com a kalaida. E o que ela me lembro de que ela não estava se tornando com a kalaida ou a kalaida. mas quando eles falam eles falam então eu não sei então eu não sei porque a todos nós nós não sei nós mesmo nós temos que concordar mas hoje eu não sei Presidente Autoridade Município Dili, que se respeita a sua mãe serene bem matem e afunularam e valoriza o sacrifício da Uconrasicão. O indivíduo sereno naturalmente, o indivíduo, o coles, e outros lugares. Todos os jovens morados são prises, o caras, pobres, virgens, ou nao como o naturista. Ou seja, A vida é a identidade cultural. Além disso não é uma indivídua, mas não é uma indivídua. realmente é um paciente. A gente não sabia de eles, porque a alimentação, Não é só isso. Não é só isso. Então, nós estamos fazendo o serviço para o trabalho. O serviço é a família de serviços, o serviço é o processo. Isso é simples. O serviço é o serviço. O serviço é o funcionário, o serviço é o serviço para o trabalho. O serviço é o profissionalismo. Cuidar o estado de segurança. O serviço é o car-mating. O trabalho de corrupção, familiarismo, no lateral, o personagem não manda oへん. É somente também de intolerância. ESTANDOBTA, portanto, é o serviço foi longe. O serviço assumiu o serviço Mas você será que, o serviço a surrounded uma mudança. Não é mesmo. O serviço a saúde primeiro. O serviço é o serviço. para isso fazer valor, vai ser uma luta. Lá, isso é um valor. Isso não tem problema, isso não tem. A foi em missa continua que as bastardinhas herói metinar o de tal aifuna, no parte do Rai, se preençam mais atividades de ser acelou. Bem-vindo, Simenas, Abraão Amaral, Jemen.